Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e nesse tutorial eu vou ensinar para você como configurar o e-mail Capture All ou Pega Tudo em português no seu e-mail profissional da Hostinger, conhecido como Flock E-mail. Então nesse caso a configuração que vai ser feita nesse tutorial é para que você receba todos os e-mails que sejam enviados para as contas erradas do seu domínio. Por exemplo, aqui no meu caso eu tenho duas contas, uma chamada contato arroba host2b.xyz e outra chamada spam arroba host2b.xyz Então eu só tenho essas duas contas criadas e não tem nenhum alias criado, então eu só vou receber e-mail nessas contas se a pessoa enviar para contato ou spam. Porém se ela enviar para, por exemplo, fernanda arroba host2b.xyz, essa conta não existe, então ele vai se perder. Então esse e-mail vai retornar para o cliente, vai falar que não existe, se ele mandar para vendas arroba host2b não vai ter, se ele mandar para suporte arroba host2b não vai ter uma conta e tudo isso vai voltar para a pessoa. Porém tem como configurar para funcionar a opção Capture All, que é a função que é para capturar esses e-mails que eles são mandados para o destinatário errado. Então, por exemplo, se for mandado para fernando, para suporte, para vendas, arroba host2b, de vez ele retornar ele vai enviar para a caixa que você colocou como pega tudo. Por isso o nome Capture All ou pega tudo, porque ele vai pegar os e-mails que foram enviados para os destinatários errados com o seu domínio. Então, para configurar isso é bem fácil, eu vou acessar o meu painel de administrador do flock e-mail que você acessa pela Hostinger e no canto lateral esquerdo, no menu, vai ter a opção e-mail pega tudo. Então você vai entrar nessa opção e aqui ele vai ter a opção de ativar caixa pega todos, então eu vou clicar e aqui eu vou poder incluir o e-mail que é para definir como pega todos. Então eu tenho dois e-mails, o contato arroba host2b e o spam. Eu criei uma conta chamada spam para isso e por quê? Porque assim, muitos e-mails de spam que as pessoas tentam fazer, elas tentam utilizar domínios que existem e criar e-mails que normalmente empresas têm, como suporte, vendas, RH, saque e eles fazem com que o bot, o servidor, crie esses envios para contas que eles acham que existem e assim tentam fazer spam e tudo mais. Por isso, esse pega tudo, ele corre o risco de pegar muito lixo eletrônico, muito spam e diversas outras coisas. Até por isso ele dá a opção aqui embaixo, ele avisa aqui embaixo, estão ativando pega todos, pode resultar em mensagens de lixo eletrônico, como spam, pode levar o vencimento antecipado da cota de disco, ou seja, vai chegar muito e-mail na sua conta por conta disso, então pode chegar a spam e ele acabar alotando a sua conta e também ele interromperá as devoluções por endereços de e-mail inválido. Então, por exemplo, quando a pessoa recebia uma mensagem dizendo que aquele e-mail era inválido, agora não funcionará mais porque o serviço do pega todos vai pegar dos e-mails errados. Então, no caso, por isso eu criei um e-mail específico para spam. Não recomendo botar no seu e-mail profissional, por exemplo, seu nome, não recomendo botar no seu e-mail principal, no meu caso, contato arroba host to be, porque são e-mails que vai acabar vindo spam, então é bom você ter para verificar, porém pode te dar muita dor de cabeça se você colocar junto com o e-mail importante. Então, no caso, eu vou clicar em simplesmente definir esse e-mail como pega todos. Ele vai dar mensagem de que foi definido como pega todos e só clicar em entendi. Por fim, agora já está configurado e se eu posso desativar, porém agora o e-mail já está configurado como pega todos. Simplesmente fácil, é fácil de configurar, é rápido. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.